A receita vai uma barrigada de porco, alho moído na proporção de 10 gramas por quilo, salsinha picada, alecrim picadinho, pimenta em coco e ralada, pimenta calabresa, noz moscada ralada, sal na base de 30 gramas por quilo e o barbante para amarrar no final. Primeiro misture bem todos os ingredientes, fazendo uma pasta uniforme e consistente. Retalhe então o tolcinho em 1 cm. Coloque o tempero cobrindo todos os cortes para que não fique nada sem cobrir. O trabalho final é importante, pois tem que ser bem amarrado para não azedar. Deixe descansar a panceta por 7 dias para depois comer em fatias fritas ou usar para temperar feijão, carne e arroz. Amém. Música Obrigado.